Olá amigos, ontem nós recebemos uma série de comentários e de dúvidas pela internet de diversas partes do país. Até hoje também, hoje foi de Cíntia na Bahia, ontem foi de Bárbara no Mato Grosso, Helena ontem também do Maranhão, Jorge do Pará e anteontem aqui na palestra que nós tivemos dando em Paraí, para três cidades aqui no Rio Grande do Sul, foi para a cidade de Paraí, Guabiju e São Jorge, também surgiram comentários exatamente sobre o mesmo assunto. Então, é bom nós lembrarmos, aproveitarmos esse momento, esse vídeo, para tirarmos algumas dúvidas que são por demais importantes para nós salvarmos essas crianças que têm qualquer tipo de dificuldade de aprendizagem, transtornos, síndromes e tudo mais. A dúvida é a seguinte, é por que será que diversos colegas nossos estão completamente resistentes ao respeito a criança com qualquer tipo de dificuldade, transtorno, síndrome, ou seja, a inclusão escolar? Por que esse desrespeito? O que será que essas pessoas querem, pensam da vida? Bom, então, cada um perguntou de uma maneira diferente, lá em Guabiju, lá em Paraí, foi sobre alguém de alguma autoridade educacional que disse que a nota técnica 04 de 2014 do MEC não vale mais, ou seja, são coisas absurdas, só com o intuito de prejudicar o aluno com qualquer tipo de dificuldade, transtorno, síndrome e tudo mais. Então, vejamos, vamos ver que resposta nós podemos dar para todas essas pessoas. Algumas dessas perguntas foi de Helena do Espanhão, disse que tem, a professora, que lei me obriga a dar atenção ao aluno especial na sala, se eu tenho outros 29 alunos que eu tenho que dar atenção. Então, vamos começar do início. Vamos começar do início, como é que nós podemos, então, conversar com esses colegas totalmente resistentes, que às vezes são dirigentes escolares, mas na maioria das vezes são colegas mesmo, que eu considero como verdadeiros sabotadores da educação verdadeira. Então, veja, será que há, vou perguntar para eles, você quando vai num restaurante, tem alguma lei que obrigue você primeiro a ir ao restaurante comer, se você está fora de casa? Tem alguma lei que obrigue você a comer legumes, saladas, carne, feijão, arroz? Tem? E por que você come, então? Porque está com fome? Ah, sim, porque está com fome, porque tem necessidade. Então, se você tem necessidade, você come, mesmo que não tenha nenhuma lei determinando que você vá comer, não é isso? Pois bem, então, quando uma criança especial, uma criança com dificuldade, uma criança com qualquer tipo de síndrome de transtorno, precisa ser alguém na vida, ela tem necessidade de ser educada, é ou não é? E, para esse caso, precisa de uma lei específica para que nós a eduquemos? Ué, se você, para comer as coisas, você não precisa de lei para mandar você comer, para mandar você se vestir, para mandar você fazer nada? Então, vamos começar do zero. Não deveria sequer haver necessidade de lei alguma, determinando que nós respeitássemos os alunos com dificuldades, transtornos, síndromes e bloqueios emocionais. Para que lei? Por que que nós temos que ser obrigados a respeitar o filho do outro que tem dificuldades? Por que que nós temos que ter uma lei para nos obrigar a isso? Não seria um problema moral, problema ético? Ou será que não é assim que funciona o mundo? Infelizmente, para muita gente não é assim que funciona o mundo. Então, vamos chamar esses colegas e vamos mostrar o seguinte. Primeiro lugar, se fosse seu filho, você deixaria ele ali no canto? não sendo escolarizado, não sendo educado, não desenvolvendo a sua autonomia, nós não deveríamos precisar de lei alguma para que a criança com dificuldade fosse incluída. Então, o que nós precisamos saber é como incluir. Se nós estamos, somos professores e não sabemos como dar atenção a uma criança especial numa sala de outros 30 alunos, vamos procurar socorro, vamos procurar informação, vamos estudar, vamos ver quem já está fazendo isso. Eu mesmo levei três anos buscando uma metodologia que realmente fizesse com que o professor pudesse, sem estresse nenhum, garantir a aprendizagem de todos os alunos, fazendo com que todos os alunos se sintam protagonistas da própria aprendizagem, se sintam felizes, alegres, felizes e satisfeitos e aprendam o mesmo e um ajudando o outro. Essa metodologia foi uma metodologia que todo mundo pode tentar criar uma coisa semelhante. A que nós criamos é a metodologia IUP de dinâmica grupal, que nós vamos até fazer um curso aqui em Passo Fundo, nessa sexta-feira à noite e no sábado o dia inteiro. E tem vídeos nossos sobre isso. E tem um livro meu, que é aquele Inclusão Responsável, que tem um capítulo só ensinando essa metodologia. Então, não precisa ser essa, mas basta nós termos criatividade para transformarmos a nossa sala de aula e a nossa aula numa aula verdadeiramente inclusiva, visando todos os nossos alunos estarem alegres, felizes e satisfeitos e aprendendo todos os dias alguma coisa a partir do ponto que eles sabem. Esse é o detalhe. Então, quem tiver dúvida, entre em contato conosco. Nós temos vídeos sobre isso, livros sobre isso, publicados, nós temos cursos que nós estamos dando sobre isso, nós estamos dando palestras com algumas diretrizes sobre isso, algumas dicas sobre isso. E é só fazer isso porque não tem nada pior do que nós sermos educadores e não estarmos cumprindo a missão de educador. Que a nossa missão de educador é o quê? É criar uma sociedade. É criar uma sociedade. É criar uma sociedade com pessoas de caráter, com capacidade, com autonomia, com inteligência, com conhecimento. E isso nós só conseguiremos se nós tivermos uma metodologia que estimule todos os nossos alunos a quererem transformar a obrigação de estudar em prazer de aprender. A nossa metodologia faz isso. Várias outras metodologias fazem isso. Nesse curso nós vamos falar de Vrené, nós vamos falar de todas as outras, todas as metodologias famosas do mundo inteiro, da França, da Argentina, de outros países. Nós vamos analisar essas metodologias, ver qual se encaixa em que coisa. A Waldorf, por exemplo, vamos conversar sobre ela. Então, nós vamos passar por todas as metodologias mais importantes. E vamos ver porque que nós, especialmente no IUP, desenvolvemos uma específica para garantir essas coisas. Primeira coisa que a gente tem que garantir. Aprendizagem para todos os alunos. Não no mesmo nível. No nível de cada um, a partir do ponto que cada um sabe. Autonomia para todos os alunos, para todos poderem ser autônomos um dia. Em terceiro lugar, promover a socialização, para que todos se sintam partícipes da sociedade. Inicialmente, da sala de aula, do grupo escolar e, logicamente, se preparando para ser partícipe da própria sociedade. E isso não precisa de lei nenhuma para isso. Basta nós sermos, temos, sabemos que isso é um compromisso moral de cada um de nós. Agora, as leis existem. A lei brasileira de inclusão, a LDB, a lei de proteção autista, as diversas legislações estaduais, dos conselhos estaduais de educação, os manuais de educação inclusiva realizados pelas Secretarias de Educação Estaduais, todos eles especificam todas essas obrigações. Então, não existe isso de nota técnica caducou, a lei não está sendo usada. Não é assim. Vamos ver primeiro o que cada aluno precisa para que ele consiga estar feliz, sentindo que está aprendendo todos os dias alguma coisa a partir do ponto que ele sabe. Essa é a máxima. Agora, quem tiver alguma dúvida sobre legislação, tem um vídeo meu sobre interpretação das legislações. Tem três vídeos sobre interpretação das legislações. Quem não conseguir achar, manda um e-mail para mim, robertoanders, arroba gmail.com, para que a gente possa, então, mandar o link correspondente. Ou até aí, no YouTube mesmo, nos comentários. Peçam que eu estou, todo dia eu estou lendo os comentários, estou tentando responder ao máximo possível. Aquelas perguntas, questionamentos que são muito comuns, eu junto, como hoje eu juntei de Cíntia, Bárbara, Helena, Jorge e dos comentários lá de Paraígo, Abiju e São Jorge, aqui no Rio Grande do Sul. Os outros são do Bahia, Mato Grosso, Maranhão e Pará. Para que a gente possa, então, num vídeo só, poder responder e, inclusive, com isso, ajudar aos outros que não perguntaram, mas que têm as mesmas dúvidas. Então, a primeira pergunta para essa pessoa que diz que não está nem aí para o aluno especial é essa. E se fosse seu filho? Você iria gostar dele ficar abandonado no canto? E se fosse seu filho, você não ia querer que ele ficasse feliz aprendendo alguma coisa a partir do ponto que ele sabe? E se fosse seu filho, você não ia querer que ele fosse autônomo um dia? E lembrando sempre o seguinte, coloque-se no lugar do aluno especial. A coisa mais difícil que tem é a gente se colocar no lugar do outro, mas é a coisa mais necessária que tem. Então, numa hora que um colega vier e dizer, ah, eu não sei como fazer, por que você não estuda e não tem criatividade? Se coloque no lugar dele, veja se ele está feliz ou infeliz por estar sendo jogado ali no canto da sala. Não, eu só quero um aluno desse na minha sala se ele tiver medicado. Medicado significa o quê? Para esses colegas nossos que são sabotadores, medicado seria tomando risperidona, aripiprazol, valproato, rivotril, metilfenidato, cloridofoxetina, para camuflar o sintoma e ele ficar quietinho no canto dele sem perturbar ninguém e a gente poder dar aula para os outros e abandonar ele, porque ele não tem nada a ver comigo. Eu estou pouco ligando para aquele garoto que não é meu filho, não é meu sobrinho, não é meu parente. É isso que essas pessoas querem? Eu considero isso um verdadeiro crime, moral, mas é um crime. Ok, gente? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre isso, qualquer coisa, qualquer tentativa de ilustrar alguma coisa, ensinar, nós temos os vídeos sobre isso. Quem disser que não sabe, estude, assista nossos vídeos sobre a metodologia educacional inclusiva, faça nossos cursos quando nós estivermos passando por próximo da sua cidade. Hoje é quinta, amanhã é aqui em Passo Fundo, na clínica psicolúdico. A gente começa às seis horas, eu acho, da tarde, amanhã à noite e tem o sábado o dia inteiro. Nós vamos discutir exatamente a coisa mais importante que existe numa educação inclusiva, que é a metodologia da sala de aula. Nossa, com essa metodologia não precisa nem ter aluno especial, muda tudo para o professor. O professor, esse que está reclamando, que não está aceitando, que não quer respeitar o aluno, se ele aprender essa metodologia, ele vai entrar e sair da sala alegre, feliz, satisfeito, sem nenhum estresse, porque ele praticamente não dá aula. A aula é uma maravilha, você faz o marketing do assunto, você conversa com cada aluno, você está sentado em grupo com os alunos. Mas o que interessa é que, com essa metodologia, a gente muda a realidade da sala de aula e ninguém precisa ficar estressado mais. Bom, gente, então, por hoje foi isso. Eu solicito a todos, então, que se inscrevam no canal, curtam, ativem o sininho, compartilhem com seus amigos, para que nós possamos alcançar o maior número de gente possível e possamos tirar essa ideia absurda de que incluir é difícil. Incluir é um prazer, desde que nós sabamos como fazer isso. Ok? Forte abraço a todos vocês.